Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos, que bom estar aqui de novo com vocês, aqui no programa Plenitude. E hoje, como a Iracy ainda está de férias, vamos estar aqui eu, Denise Reis, Isabela Henriques, uma amiga queridíssima da nossa casa, nossa amiga também. E Joana de Ângeles, né? Falando de um tema pra lá de bacana. Isabela Henriques é economista e palestrante da nossa casa. E a gente vai falar de ansiedade. Tem alguma coisa que domine mais ainda? Não é verdade, Isabela? Verdade, Denise. É uma verdade dura, né? Mas a gente precisa enfrentar. Não é? Então, a gente vai fazer aquelas perguntas. E Isabela tem uma experiência nisso boa pra compartilhar com a gente, né? Então, vamos lá, Isabela. Hoje em dia, se a gente parar pra reparar nas pessoas à nossa volta, a sensação que se tem é de que todo mundo anda meio ansioso. É isso mesmo? Faz sentido a gente pensar assim? Pois é. Faz sentido. Faz sentido a gente pensar assim. E por incrível que pareça, a gente está no meio de uma pandemia, né? Um vírus aí que veio pra sacudir o mundo. Mas o mal desse século é a ansiedade. O século está só começando, mas mesmo antes da pandemia, os quadros de ansiedade têm se tornado cada vez mais presentes, mais habituais. E a vida moderna, né? O estilo de vida que a gente tem hoje em dia, ele está acelerado. Ele está muito acelerado. Pois é. Você falando isso me lembra muito, assim, quando eu era pequena e ia pra casa da minha avó, que se colocava aquela cadeirinha, né? Na calçada, pra ficar vendo o povo passar, falar da vida de todo mundo. Mas o tempo era outro. As coisas pareciam que tinham outro ritmo, né? As pessoas se visitavam, não tinha telefone, era orelhão e olhe lá, né? Algumas casas tinham telefone. É verdade. Era um outro tempo. E hoje, como assim? A gente não dá conta nem de responder as nossas mensagens no celular, né? Parece que todo mundo louco é seu. É. Existe uma questão cultural hoje em dia onde a pessoa tribulada, a pessoa tarefada, a pessoa apressada é tida como assim, como eficiente, sabe? Ninguém pode ser calmo e ser um bom profissional. Então, sim, são muitas tarefas, são muitas rotinas. E, além disso, o que acontece? A competitividade está muito acirrada. E não só no campo profissional. A gente se impõe, assim, uma exigência porque a gente tem que ser bom profissional, tem que ser em termos de beleza, tem que ter o casamento perfeito, tem que fazer as viagens perfeitas, né? Porque agora tem vitrine, né? Todo mundo tem só vitrine, se quiser, nas redes sociais. Então, é uma competitividade, assim, todos os segmentos da nossa vida. Nada pode estar fora do lugar, como se isso fosse possível. E aí, a gente fica ansioso. Consumismo. O consumismo está de um nível, assim, desmedido. A gente vai criando necessidades irreais, né? Que, em verdade, são desejos. E aí, a gente abre mão das nossas necessidades reais, ou seja, de tempo, de saúde. fica correndo atrás, né? De conseguir, de conquistar coisas que, em verdade, não são necessárias. É porque esses desejos, talvez, não sejam nem nossos, né, Isabela? São impostos, né? A gente nem percebe. Pois é. Eles vêm, assim, nos convidando a desejar. Pois é. E se a gente não ficar atento... E a gente acaba acreditando, né? Acreditando. Aí, coloca ainda, em cima disso, as questões econômicas, né? Muitas oscilações que a pandemia veio agravar. A gente tem, também, uma questão que a gente pode colocar como, enfim, né? A rede social ali na nossa mão. Então, é tudo... Você está passando por uma situação, está ali presenciando um show, um evento, uma viagem. A necessidade que você tem de compartilhar aquilo online, on time, com os outros, parece que a gente quer dizer, assim, eu estou vivo. Eu estou vivo. Estou me divertindo. Eu estou vivo também. É. E estou fazendo coisas maravilhosas. Então, assim, tudo isso vai gerando ansiedade. E a gente não dá conta. Não dá conta. Não percebe. Nosso emocional vai lá para baixo. Que está ficando ansioso. Nossa visão do futuro é de que a gente tem que ter essas coisas. Como a gente não está dando conta nem do aqui e agora, como é que eu vou estar? Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu tenho que me posicionar? Como é que eu vou conseguir isso? E o que vai ser dos meus filhos? E como é que eu vou cuidar de tudo isso? Exato. Principalmente para a mulher, tem sido uma crueldade, né? Porque as mulheres, então, que têm o dobro do trabalho, às vezes três, vezes mais, né? Não dão conta disso tudo. E assim, chega a ser uma crueldade. Porque além dessa questão do trabalho, né? As mulheres têm a questão do trabalho fora de casa, são mantenedores também, são provedores. O trabalho dentro de casa. E ainda existe uma exigência, assim, em relação à estética da mulher. Isso leva tempo, leva dinheiro. Então, eu acho que em algum momento, nós, mulheres, vamos ter que repensar esse lugar que a gente se permitiu colocar, o que a gente se colocou, o que a gente mesmo se exige, porque o negócio não está indo bem, não. Pois é. Essa parte do repensar é muito interessante, porque uma vez a gente estava estudando, né? As questões da mulher, espiritualmente falando, e a entrada dela dentro do mercado de trabalho tem uma missão muito especial, que é trazer a sensibilidade, né? Para esse mercado de trabalho, que era um mercado muito acirrado, muito masculino, né? Muito grosseiramente falando, sem o olhar para o outro, né? E sempre o ganhar dinheiro. Quando ela entra para o mercado de trabalho, ela vem trazendo essa sensibilidade e a necessidade de melhorar as relações sociais dentro do trabalho, se olhar para mais coisas. Por isso que a gente vê até as empresas, hoje em dia, trabalhando as questões até de caridade, né? Como é que eu vou estar inserido com isso? E você sabe bem disso que você trabalha aqui, fazendo um link com a casa muito importante, sobre qual é o posicionamento daquela empresa na sociedade, se ela não estiver pensando no coletivo. Não é verdade? Mas essa vinda da mulher para o mercado de trabalho, para trazer essa humanização, também tira a humanidade que ela precisa dentro da vida dela, que é o que você está falando. Eu tenho que estar linda 24 horas por dia, eu tenho que cuidar muito bem dos meus filhos, porque se eu não cuidar, né? Eu vou receber críticas severas. Eu tenho que ser uma boa mulher para o marido também, né? Eu tenho que ter a casa toda em ordem, e eu ainda tenho que fazer trabalho de caridade também. É, é. Fora isso, o mundo que muda, 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 nos convocam todos a nos realinharmos com o que está acontecendo. O que está acontecendo lá de fora. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. Como é que faz isso? Isabela, para onde vai o nosso emocional? A gente está falando do quê mesmo? Não é? Tem que respirar, respira, inspira, não pira, né? Tem uma camiseta que diz isso. E essa questão que você colocou, né? Da gente ter que estar bem informado, né? O excesso de informação a que a gente é exposto hoje em dia, às vezes sem nem se dar conta, né? E isso acaba gerando uma hiperatividade mental que, no excesso, como tudo em excesso, né? Ela é danosa. E essa hiperatividade mental, ela é gatilho para uma síndrome que se chama Síndrome do Pensamento Acelerado. 80% dos brasileiros têm essa síndrome, sem nem perceber. E essa síndrome é um primeiro passo para o transtorno de ansiedade. A gente vive, realmente, assim, a era das manchetes, né? São todos textos curtos, muitos textos sobre muitos assuntos. A gente sabe, assim, nada, mas de tudo, né? Que eu tenho profundidade nenhuma. De tudo um pouco. Profundidade nenhuma. Parece, assim, hoje a gente não reflete, a gente não discute no bom sentido, a gente não dialoga, não troca ideias. E essas atitudes, elas são boas para controlar a ansiedade. Porque é um momento em que você sai do automatismo, né? Você sai da manada para falar assim, olhar para dentro e falar, o que eu penso? É. O que que essas informações me trazem de útil? porque é interessante que a gente pode dizer que hoje em dia as pessoas estão mais cultas, mas a gente vê menos sabedoria. Porque sabedoria é você pegar um conhecimento, uma informação e aplicar a sua vida. Trazer uma utilidade, de fato, para aquela informação, para aquele conhecimento. Só que se você não elabora o que você está recebendo, se você não filtra, você vai acumulando, 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 a cabeça vai ficando a mil porque a gente não consegue nem processar tanta informação e ansiedade. Ansiedade. Então, é outro ponto, assim, que a gente também tem que parar para pensar. Eu preciso assistir tanto jornal. Eu preciso entrar em tanto aplicativo de notícia. Fora que, às vezes, você programa o seu celular, o seu computador para aquele pop-up. Aí você está lá, às vezes, vendo uma palestra espírita, né? E daqui a pouco, pá! Presidente, fala não sei o quê. OMS, determina não sei o quê. E a cabeça que está aqui vai para lá, vai para lá e está atenta a mais algumas outras coisas. A gente não tem que se alienar de forma nenhuma. Mas a gente quer ser o quê? Especialista de todos os assuntos, saber tudo o que acontece o tempo todo em todo qualquer lugar. E no final, a gente não é especialista de nada. De nada. A gente quer ser, mas é um lapso de sabedoria, né? A gente tem que focar naquilo que realmente é importante para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a nossa família. E o resto, a gente vai ouvindo, né? Sabendo as coisas que estão acontecendo no mundo, mas sem deixar que aquilo te atropelhe, te coloque ali num turbilhão que depois você não consegue sair. esses fatores que a gente está falando, né? Sobre essa quantidade de informação, existem mais outros fatores que vêm a contribuir com a ansiedade? Existe. Olha, o que tem é fator. Uma outra questão, assim, que parece até contraditória, é, hoje em dia, a gente tem muitas opções ao nosso alcance. Opções na questão material. Porque, de fato, a gente evoluiu como humanidade, materialmente, então, você vai viajar. Juntei um dinheirinho para viajar. Parcelando, então, a gente pode viajar para um monte de lugar. Já está dando para parcelar até pipoca. Até pipoca. todo dia, a gente parou no sinal e, assim, o menino estava vendendo bala e aí meu marido falou assim, ah, eu estou sendo trocado. Na volta, eu falo assim, não precisa passar de volta, não. Ele tinha uma maquininha de cartão de crédito que a gente ficou assim, olhando e falou assim, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou estar pedindo esmola com cartão de crédito. É impressionante. E aí, o que acontece? Muitas opções. Quando você escolhe uma opção, você está abrindo mão de inúmeras outras. Então, se eu vou pedir comida no aplicativo e escolho uma pizza, eu deixei de comer a carne, o hambúrguer, o japonês. Essa coisa, assim, no dia a dia de escolher um e abrir mão de vários outros vai gerando frustração. Sem que a gente se dê conta. Olha que coisa, né, controversa. Mas vai gerando frustração. e essa necessidade de a todo momento você ter muitas opções e ter que discernir e ter que optar também gera ansiedade. Existe uma pesquisa com ratinhos. Você tinha um ratinho numa gaiolinha lá, vários ratinhos e eles só tinham uma comida. Um potinho de comida e um potinho de água. E moravam lá os ratinhos. Na outra gaiolinha, você tinha lá um monte de ratinho, só que esses ratinhos tinham várias opções de comida. Não era uma só. Eram várias opções. Deixaram os ratinhos. O tempo passou e foram medir o cortisol. Os ratinhos que tinham várias opções, eles tinham o cortisol mais alto que os outros. Que só tinham uma opção e não precisavam ficar decidindo a cada vez que a fome aparecia qual potinho de comida eles iam escolher. e se você trouxer isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes que a gente fala assim qual tênis você quer? Aí tem dez tênis. Qual brinquedo você quer? Um monte de brinquedo. Qual viagem você quer? Então assim os jovens e as crianças sem que a gente perceba eles estão ficando ansiosos também por conta desse tanto de possibilidade e que a gente vai jogando na mão deles. E que acaba não sabendo mesmo que escolhe. Exato. Olha tem vários jovens assim que a gente chama dos mini executivos que faz aula de balé de judô de inglês de francês de música de informática de não sei o que são tantas aulas durante a semana e eles não terminam. Uma das características importantes é que eles não conseguem terminar porque o olhar é tão grande que eles não têm o objetivo eu vou estudar música e ser o melhor em música ou aprender música o objetivo fica dividido essa divisão cansa deixa a criança exausta e ela não consegue se aprofundar é aquilo que a gente estava falando eu não me aprofundo em nada eu tenho muita informação eu tenho muita opção de conhecimento de aprimoramento mas eu não foco em nada e isso deve gerar uma ansiedade porque ela nunca vai ser boa em tudo e gera ansiedade além de gerar ansiedade gera também a frustração gera o vazio porque em verdade assim processos de conquista de construção trazem a satisfação verdadeira tudo que vem fácil não é valorizado e isso é da natureza humana né as coisas importantes importantes que acontecem na nossa vida elas têm um tempo para serem construídas para amadurecer para maturar né grandes conquistas nunca vêm da noite para o dia e agora ninguém mais espera tudo tem que ser para ontem tudo tem que estar pronto e não adianta né a natureza prova para a gente como esse tempo é importante né fruta verde é ruim né você pega um processo lindo da lagarta se transformando em borboleta o processo de libertação do casulo que dá a sensação que ela está ali sofrendo ela está ali se fortalecendo criando a possibilidade de voar e leva o tempo de procuração o pintinho para sair do ovo ele está ali bicando aquela casca para fortalecer o bico para ele poder se alimentar depois então a gente tem que entender que a natureza ensina né é verdade então não adianta querer acelerar o tempo porque o tempo ensina a gente precisa esperar Isabela as pesquisas apontam que o Brasil é o país do mundo com a maior taxa de incidência de transtorno de ansiedade ao que podemos atribuir este fato isso é um troféu aí que a gente tem a gente sabe que um em cada cinco brasileiros tem transtorno de ansiedade e eu diria assim são dois fatores mais importantes primeiro que o Brasil é um país com muitas incertezas né a gente se fizer tudo certo se estudar se trabalhar se guardar dinheiro se fizer previdência privada se a gente fizer tudo certo ainda tem muita chance das coisas estarem erradas né os jovens entram na faculdade sem perspectiva né real de ter um emprego quando se formarem então o Brasil ele é um país de muitas incertezas além das incertezas impunidade violência né a questão toda de corrupção então você tem um governo que deveria cuidar e que não cuida todas essas incertezas geram ansiedade e um outro fator muito brasileiro é uma questão de expectativa no sentido qual o Brasil é o país do futuro só que o Brasil é o país do futuro há décadas então é um povo que está assim em que momento a gente vai deslanchar porque o nosso povo é trabalhador é criativo é guerreiro o Brasil é um país cheio de riquezas naturais em que momento a gente vai deixar de ser o país do futuro pra ser o país do presente então essa expectativa também gera uma ansiedade muito grande sabe é que o Brasil ainda tem uma mente assim de talvez ser o Brasil do futebol então ou eu torço pra um time ou eu torço pro outro o que a gente vai percebendo é que essas incertezas vêm exatamente do posicionamento que a gente toma diante de tudo que acontece ao invés de eu observar o que está sendo feito do que eu gosto e do que eu não gosto eu torço para um ou eu torço para o outro eu não estou olhando o que realmente está acontecendo porque eu posso não gostar de um determinado político mas enxergar que ele pode fazer coisas boas ou que determinadas coisas eu gostei e pro outro que eu não gosto eu também posso enxergar não isso daqui está válido então nós brasileiros acabamos não nos posicionando diante do que realmente importa e sim de qual time da política que eu estou torcendo e aí não interessa se está fazendo errado ou não estou fazendo errado se é do meu time está tudo perfeito se não é está tudo ruim e aí eu destruo aí eu jogo contra então quando a gente começar a trabalhar as questões e você falou bem estou olhando na internet o tempo todo todas as notícias se eu estou num time aquilo está me gerando ansiedade porque se não está acontecendo alguma coisa com o meu time que não está certo olha só e aí eu já vou ficando angustiado olha esse Brasil se apresentando com uma incerteza e agora o que vai ser se não for o meu time que ganhar e aí a gente começa a pensar como é que a gente aprendeu tudo isso da onde vem tudo isso há décadas esse país do futuro vai chegar quando a gente tiver um pensamento um pouco mais futurístico a gente tem que tirar os políticos de uma posição de ídolos os políticos eles são nossos funcionários eles estão lá para atender as nossas necessidades nós pagamos o salário deles então é claro que você não vai ter sempre um funcionário ideal mas eu tenho que ser capaz de ver o que esse funcionário tem de bom né apoiar parabenizar mas eu tenho que ser capaz de olhar que ele tem algumas coisas que não estão legais e cobrar que ele faça o certo e quem quer que ele seja porque existe todo mundo né todo mundo tem as suas questões positivas as suas questões negativas mas o que o brasileiro precisa aprender é que político é funcionário do povo é verdade Isabela falamos sobre os fatores que geram ansiedade mas afinal de contas o que é ansiedade como é que a gente pode definir essa condição que acomete tantas pessoas vamos lá a ansiedade ela tem a sua origem extremamente ligada ao medo e o que que é o medo primeiro que o medo é uma emoção básica né seres humanos animais todos trazemos o medo no nosso íntimo e o medo é quando você percebe com os seus sentidos ou você enxerga ou você escuta ou você sente um cheiro ou você sente uma temperatura quente se for um incêndio por exemplo então o medo é uma coisa que você percebe com os sentidos que pode te ameaçar que pode te trazer perigo e aí o seu organismo pra lidar com aquela situação libera cortisol libera adrenalina pra você ficar atento pra você ficar preparado pra não se ferir pra não enfim pra não chegar à morte né pra não entrar numa situação onde você possa sofrer danos então o medo não é negativo né não é negativo o medo ele é fator de sobrevivência se não fosse o medo a gente não tava aqui como espécie humana a ansiedade é um medo só que é um medo não sei bem de que tá ok não fica com medo não que a gente não vai parar com o medo não a gente só vai tomar um café rápido e deixar você também tomar um cafezinho respira enche de coragem que a gente vai voltar falando sobre ansiedade e medo essa relação o que que são essas duas questões na nossa vida ok já já a gente volta estamos apresentando plenitude numa nova temporada apresentação iraci campus olá estamos já de volta eu Isabela aqui com vocês e Joana de Angeles falando agora sobre a relação medo e ansiedade o que que uma coisa tem a ver com a outra então vamos lá voltando né a ansiedade ela é um medo medo não sei de que medo de alguma coisa que tá lá no futuro e que talvez aconteça a gente sabe que muitas vezes a nossa imaginação ela é muito pior do que a realidade então aquela situação que a gente tá imaginando que possa acontecer às vezes ela vai acontecer às vezes não melhor ou pior do que eu né do que eu projetei na minha mente então isso é ansiedade e quais são as questões que derivam daí né quando a gente pensa assim na época das cavernas o homem diante de um perigo né real ele viu um animal se aproximando ou ele ia enfrentar aquele animal que tava vindo na direção dele e os dois iam ter que lutar provavelmente até a morte de um deles ou então ele ia fugir sair correndo pra fugir ou pra enfrentar o animal ele ia precisar de energia extra de explosão de vigor então o corpo liberava adrenalina cortisol preparava o ser humano pra aquela situação só que hoje em dia a gente não sai correndo e nem briga diante de um problema diante de uma discussão né não deveríamos só que o cérebro continua com esse mecanismo de liberar cortisol e de liberar adrenalina como a gente não faz a questão física não reequilibra eu não consumo essas substâncias e o acúmulo dessas substâncias no corpo começam a gerar sintomas físicos é aquela questão do tremor nó na garganta opressão no peito síndrome da perna agitada olha sabe aquela pessoa que está sempre com a perna balançando às vezes a pessoa está até com um semblante assim tranquilo vendo assim um filme né gostoso assistindo uma palestra curso mas a perna não pára às vezes ela acha que está tranquila ela não está aliás uma das questões né que aparecem muito na terapia né que os psicólogos eles leem não só aquilo que a pessoa está falando né a vários gestuais né assim não só os sonhos como esses gestos que as pessoas fazem com o corpo elas são a tradução do nosso inconsciente né então às vezes ela acha que está ali e tem alguma coisa que está dizendo não olha só tem alguma coisa acontecendo e como a gente não está percebendo nada aqui aqui dentro porque a gente tem muita coisa para perceber do lado de fora né pois é então daí começam as questões físicas que a gente nem se dá conta suor nas mãos e os sintomas psicológicos pois é a gente estava falando agora dos sintomas dos sintomas do transtorno de ansiedade isso são muitos os sintomas o transtorno de ansiedade ele é o distúrbio mental que mais traz questões físicas e psicológicas então por exemplo quando a gente vai para a parte física né começa dessa maneira que a gente falou só que isso vai acumulando né e o cortisol ele acaba também prejudicando o nosso sistema imunológico né esse excesso de cortisol aí a pessoa começa a ter problema de intestino gastrite é muito comum né a pessoa começa a sentir taquicardia a questão de pele alergia queda de cabelo aí um monte de peregrinação por médico médico pra cá médico pra lá herpes é uma outra coisa que tem muito a ver com fundo emocional peregrinação por médico e no fundo a causa primária é a ansiedade então é muito comum a pessoa que não até ela descobrir encontrar um médico e eu acho que hoje isso está evoluindo muito né que faça assim uma pesquisa um pouquinho mais profunda né com aquele paciente descubra que a causa tem um fundo emocional a pessoa fica peregrinando em vários médicos uma das coisas que a gente vê também bastante acontecer por causa da ansiedade são os distúrbios alimentares né também que são tanto pra pra a pessoa ganha um peso porque come sem parar né porque está tentando botar alguma coisa ali no lugar a falta de apetite também acontece e também as situações de enjoo né que fazem com que a pessoa comece a ter outras questões mais graves até né impressionante como a ansiedade vai afetando todo o nosso corpo todo o nosso emocional todo o nosso espiritual também né como você você comentou né eu eu tive experiência de transtorno de ansiedade é você sabe Denise eu fui parar duas vezes no hospital com um fechamento de glote hum e eu nunca descobri o que que tinha me causado alergia eu fiz todos aqueles testes frutos do mar corante pelo de animal poeira todos eu nunca descobri o que quer dizer nunca descobri a ansiedade era depressão também mas é uma coisa aconteceu comigo duas vezes hospital glote fechando nossa e não se descobria e aí eu passei a ficar apavorada porque eu não queria comer mais nada porque o teste não dava mas e se for até enfim depois que tudo foi passando né que curou a ansiedade curou a depressão voltei a comer tudo e eu nunca tive de novo a crise de de alergia olha como o nosso corpo é sensacional pois é aquela é aquela hora que a gente tem que falar assim para o mundo que eu quero descer um pouco dar um tempo dar uma fugida para se encontrar deixa eu ver se tem um manual de instrução e voltar né de uma outra forma num outro momento né então aquele acelerado de antes exato importante fazer essa reflexão né às vezes a gente precisa entender o que o nosso corpo está falando para a gente entender e colocar os limites que a gente não coloca limites né muito importante pois é nosso corpo tem falado tem gritado às vezes esperneado e a gente não vê né faz com que não está vendo Isabela e os sintomas psicológicos pois é são muitos também a depressão ela costuma andar muito junto com a ansiedade uma causa a outra né e é importante tentar saber qual foi a primeira né para tratar da melhor maneira possível crise de pânico é uma questão psicológica muito associada à ansiedade a gente tem uma outra questão chama nomofobia nomofobia é o medo a ansiedade que as pessoas tem de se afastar do seu aparelho celular e é uma novidade mas que está tomando conta das pessoas existem spa spas onde você vai para deixar o celular de lado para tentar se desintoxicar porque em casa a gente não consegue trancar na gaveta e ir para a sala além disso a gente pode falar da falta de memória de concentração né que são dois fatores que impactam assim trabalho e estudo mas impactam também a vida pessoal porque quando a gente não consegue se concentrar não consegue ter memória os relacionamentos vão ficando difíceis a gente não consegue participar de conversa porque você está ali a pessoa está falando e a cabeça está em outro lugar então está tendo um problema na família você não consegue se envolver traz sofrimento sabe a gente pode falar também da hiperestesia hiperestesia é o que a gente chamava antigamente de nervos a flor da pele na hiperestesia todos os nossos sentidos eles ficam aflorados então a claridade incomoda o som deixa você irritada às vezes um toque assim na pele dá uma sensação de dor o cheiro enjoa é muito complicado está difícil a gente sabe a gente falou antes que o ser humano tem no mínimo três dimensões a física mental e espiritual já falamos também sobre os sintomas físicos e psicológicos existem impactos de natureza espiritual também? existem existem né claro nós somos antes de qualquer coisa espíritos imortais mas quando a gente fala da hiperestesia a nossa sensibilidade mediúnica também fica aflorada e aí o que que acontece como a gente está com um transtorno mental as nossas vibrações não estão boas são vibrações com nível mais baixo e com a sensibilidade aflorada eu abro meu campo com vibrações baixas e acabo me conectando com espíritos né com desencarnados que estão com essa mesma vibração de sofrimento de angústia às vezes de ódio então assim é obsessão a gente está falando de obsessão e em relação a isso eu também tenho um episódio para contar porque quando eu cheguei no centro espírita né não seja eu estava em depressão profunda né junto com a ansiedade porque elas realmente se se completam né se a gente pode falar assim e eu logo comecei a fazer tratamento espiritual eu não sabia nada de espiritismo eu realmente cheguei aqui trazida pela dor né e aí no tratamento espiritual quando chegava a hora do passe eu tinha uma vontade de chorar mas era aquele choro assim que você perde o ar só que como eu estava em depressão eu achava que era normal né chorar e chorar e chorar as semanas foram passando eu fui melhorando só que sempre se repetia o mesmo episódio na hora do passe choro um choro um choro às vezes eu chegava assim já mais tranquila mas aparecia aquela vontade até que um dia na hora do passe aquele choro acontecendo a médium precisou me despertar porque a gente fecha o olho né pra receber o passe e ela fez Isabela abre o olho né olha pra mim e eu fiz assim ela falou esse choro não é seu esse choro não é seu e na hora eu não entendi direito o que estava acontecendo mas ela me explicou né dentro do que eu era capaz de entender naquele naquele momento e só o fato dela me alertar já foi permitindo que as coisas mudassem então quando vinha aquela vontade de chorar né eu dizia pra mim mesma Isabela esse choro não é seu eu dizia eu não tô com vontade de chorar e eu pedia né pra que os espíritos amorosos pra que Joana de Ângeles acolhessem aquele irmão desencarnado que tava ali sofrendo como eu e buscando também ser tratado né e aí as coisas foram melhorando então a gente pode dizer assim que na verdade a ansiedade ela é um sentimento normal né uma emoção que se traduz em cima de uma necessidade da gente conseguir e ser impulsionados pra resolver alguma coisa então a gente tem ansiedade que é aquela saudável tipo eu estou ansiosa porque eu vou fazer uma viagem né e tô arrumando minhas malas aquela ansiedade ou estou ansiosa porque estou num momento em que eu tô me arrumando pro meu casamento não é verdade ou ansiosa porque eu vou encontrar com o meu primeiro namorado então existem vários tipos de ansiedade mas que são saudáveis mas permanecer né com esse sentimento pra todas as coisas que você vai fazer e você já não consegue mais diferenciar a hora que você tá ansiosa porque é o momento necessário e a hora que é aquele turbilhão de coisas que estão acontecendo ali a coisa começa a ficar patológica além de patológico você ainda traz as questões espirituais que vem praticamente potencializando aquela deficiência que tá acontecendo que você não já não está conseguindo lidar e faz um uma salada ali em cima e aí fica complicado não é verdade? a ansiedade ela normalmente precisa ser tratada nos três níveis nas três dimensões a física a gente realmente precisa na fase mais aguda do transtorno de medicação pra dar uma reequilibrada no cérebro pra diminuir esses sintomas todos que a gente comentou ela precisa ser tratada no nível mental no nível psicológico através da psicoterapia e no nível espiritual com espaços com o tratamento espiritual com a fluidoterapia e acrescenta isso a meditação respiração consciente que é uma ferramenta super poderosa ao alcance de todos e que a gente não se dá conta porque o cérebro ele às vezes ele é meio burrinho ele se engana você tá diante de uma fila no banco e fala ai meu Deus essa fila eu vou te perder o seu cérebro acha que aquilo é um perigo real que aquilo pode te trazer um prejuízo físico e aí ele já começa a liberar cortisol, adrenalina como se você fosse aquele homem das cavernas e tivesse que enfrentar uma fera que pode te matar a respiração consciente quando você acalma seu diafragma você tá dizendo assim cérebro tá tudo tranquilo tá tudo sob controle então é uma ferramenta super poderosa que a gente não utiliza e que traz um bem estar reequilibra o nosso organismo excelente quando a gente fala de psicoterapia a gente está falando de autoconhecimento esse é o caminho? com certeza autoconhecimento é o caminho para a cura de todos os males por que que a gente está falando de autoconhecimento né a ansiedade ela tem muito a ver com uma necessidade que nós temos de controlar tudo porque como a gente tem medo a gente acha que se controlando a situação que eu estou temendo não acontece só que não temos como controlar né tem uma tem um médico que ele diz que a ansiedade se instala quando a humildade adoece e por que que ele diz isso? porque a gente acredita que pode ser Deus a gente acredita que pode controlar a vida do filho a vida do pai a vida da mãe a nossa vida os acontecimentos que vão né se colocar ao nosso redor em verdade a gente só controla quando está atento né quando está com os olhos bem abertos os nossos pensamentos e as nossas atitudes então querer controlar querer estar no papel de Deus traz de muita ansiedade porque a gente nem é capaz se a gente tivesse esse poder a gente ia sair correndo porque quem é a gente para dizer o que é melhor e o que não é melhor para as pessoas que a gente ama que estão à nossa volta a gente nem saberia fazer então quando eu decido né ah eu vou ser controladora eu estou decidindo por abrir mão de paz de serenidade passa a ser controlada pelo próprio sentimento de querer controlar exato e isso também não traz benefícios só para a gente mas para os outros também com certeza porque esse controle tem trazido muita infelicidade para quem está do outro lado ser controlado exato esse ser controlado ele passa não conseguir agir sobre a sua vida de uma forma plena ele acaba sempre esperando que o outro faça já que ele está debaixo do controle dele e o aprendizado não acontece e as dificuldades são inúmeras e a gente começa a perceber essa é uma das relações mais doentias que tem né de controle ingessa o outro com certeza e a responsabilidade que recai sobre aquele que está pretendendo controlar é muito grande com certeza é a gente não suportar não suportaria mesmo que a gente ativesse nas mãos um outro ponto assim de de autoconhecimento que é muito importante é a ansiedade né como a gente falou ela tem muito a ver com expectativas então quando a gente olha para as nossas expectativas relacionando ela com as nossas necessidades conseguirei atender minhas necessidades só que sem o autoconhecimento eu entendo que necessidade é desejo e aí eu entro naquela roda viva de querer atender desejos abrindo mão das minhas necessidades e caio num desequilíbrio enorme então quando eu sei quem eu sou quando eu consigo olhar para dentro de mim e saber o que realmente me importa o que realmente me traz paz o que realmente me faz feliz eu vou conseguindo arrumar direitinho ali numa caixinha isso é necessidade isso é desejo então é muito importante esse mergulho para a gente acalmar a ansiedade mas é difícil pensar que uma pessoa que está doente com transtorno mental não queira ficar boa é o que que acontece né muitas vezes a gente acaba encontrando né naquele papel de vítima alguma compensação porque quando a gente está doente a família se preocupa mais os amigos perguntam e aí inconscientemente eu vou ficando bem ali naquela situação né eu encontro um conforto emocional e não vou buscando me tratar não vou me empenhando na minha cura porque só quando a pessoa decide ficar curada é que ela consegue como a ansiedade é um transtorno que começa nesses pensamentos né equivocados ansiosos né adoecidos e a gente sabe que o pensamento ele é uma característica do espírito a ansiedade ela é uma doença da alma então se a decisão né não surgir assim com fervor né com uma certeza absoluta eu vou ficar boa a gente não consegue sair disso eu brinco né quando eu estava com depressão né e cheguei até essa casa e fui começando esse caminho todo do autoconhecimento né a eu entendi né que eu poderia ficar boa eu tomava todo dia três vezes por dia decisão junto com remédio decisão de ficar boa toma daqui a pouco reforça vou ficar boa vou ficar boa você tem que acreditar se não não adianta você vai ficar enxugando gelo vai ficar no paliativo mas não se cura e a gente está chegando no final a gente está aqui com vocês numa conversa deliciosa mas eu vou encerrar aqui com a Isabela perguntando se ela não tem mais uma dica em uma frase Isabela uma dica para quem está assistindo a gente até agora olha uma uma coisa ótima para curar ansiedade é se colocar a serviço do próximo trabalho no bem caridade porque quando a gente tira o foco do nosso umbigo e olha para o mundo a nossa volta a gente descobre que as pessoas passam por problemas ainda piores mais difíceis e a gente se fortalece e consegue extrair aquilo que está lá dentro de nós para vencer a ansiedade é isso aí programa interessantíssimo de um assunto super atual aqui no programa Plenitude foi um prazer estar com vocês um beijo carinhoso a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí